Olá pessoal estamos de volta aqui com um novo vídeo a gente hoje viemos aqui dar uma ajeitada no meu poço. Olha a formiga daquela seca aí, não tô dentro do meu sapato, saiu. A formiga tem um ferrão tão grande no mundo, que parece um espinho de mandar caro. É a formiga, aí vários sapatos com o pé com tudo. Aí ó, a gente começou ontem, demos uma trabalhadazinha pouquinho, a gente nem gravou o vídeo porque tava começando aqui né, e hoje a gente deu uma adiantada boa. A gente puxou a lona aqui, tem uma barreira sobrando aqui, e cortei uma barreira, então entrei um pouco no fundo aqui ó. Nós vamos cavar mais, por causa que não dá não, tá muito duro, tá muito duro, só já tá quente, e desse tamanho aqui já tá bom o barreiro, vocês vêem que já ficou bem mais rápido. Você sabe se quando for ajeitada no novo, né? É, quando ajeitada no novo acaba dá uma volta afundada, né? Ficava mais um palmo pra baixo, fica mais fundo um pouco. Aí eu acho que esse tamanho mais, aí já tá bom. Só que depois a gente vai fazer outro lá em cima, aí desse chute lá fica os dois cheios aí. Aqui não falta água, sempre que falta bem pertinho, eu vou ajeitar. E nos tetezinhos, e aqui ó, vou mostrar aqui pra vocês, como é que ficou o paredão. Aqui tem um mato danado, a gente deixou o mato pra escorar a terra, e saiu jogando a terra aqui ó, o barro. Aí ele era bem fininho aqui, a gente já mostrou no vídeo aí, não dava nem pro carro passar, pisando quase que ela já caindo. Quando eu joguei mais essa terra aqui, ele ficou mais laiguinho. Quando chover aqui apilar, aí pronto, ele vai ficar bacana, fica duro, porque esse barro aqui é a pila mesmo. Aí, um pouquinho aqui, deu uma cabadinha nesse mato. Quando eu fizer a seca ali, o confeitou fazer, e nem precisa. Depois só dá uma limpadazinha. Também esse mato já ajuda, tem um capim por debaixo, no paredão, quando ele vinha subindo, ele ficou coberto, mas ele vai sair. Principalmente daquele lado ali, tem mais. Quando chover aqui, ele sai danado. Debaixo do corré, fica a bucha aí e pronto. Já era. Aí, ó. A gente virou a lona pra cá, pra fazer esse serviço aqui, ó. A lona tá nessa beirada aqui, ó. A gente tem botado ela ali, botado a terra em cima, pra segurar a água, né? Mas ficou, a lona terminou descendo, depois, a água passou pro lado de lá da lona e segurou sempre. O barro é muito firme. Vou mostrar até pra vocês aqui, uma demonstração aqui, como é que o barro é duro. Olha como foi que ficou a barreira, ó. Ó, com a lona, ó. Ó, ó. Tá aqui nesse cimento, ó. Parece cimento. Vou mandar, Moisés, gravar aqui um pouquinho, pra mostrar pra vocês o barro, como é duro, que a gente secou o tonte. Vamos gravar aí. Aqui estamos chupando pitomba. Pitomba aí. Isso aqui é pitomba que... Lebanando maçã, noja. Aqui é banana. Pitomba. E vizinho aqui é só ouro. Olha. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Batata também a gente, ó. Mas é mago. Ó. Tá vendo aí, ó. Dessa as batatas, aqui dá um pouquinho de batata, ó. Graças a Deus, ó. Aqui, pra fartura é muito. E o pessoal sou pouco de gente boa. Tá aqui, ó. Eu vou mostrar aqui pra gente aderir. A gente secou isso aqui um tonte. Tá com dois dias. Ó. Tá vendo aqui como é que é, ó. Ó. Tá sem arroz, pedacinho, ó. Tá com focavar. Se quer que tá fofando, mas bateu, né? Olha aí. Aqui, ó. Tô duro. Pra cavar isso aqui. É tão duro no mundo. Ó. Ó. Tá vendo o machado é com volta, ó. Tá vendo aí? Perigo que ele tá até se machucado. Tão duro que é o barro. É um barro muito vírus, dá pilado mesmo. Só falta tirar isso aí, né, Bé? Só falta tirar isso agora. Vamos desvirar a lona. Vamos puxar a lona, mano. Eu acho que ela agora ficou mais cupida. Vai chegar só assim, né? É. Ainda pega a coisa e nós deixa ela só aqui mesmo. Uhum. Vamos jogar, pai. Essa terra aqui em cima, capar. É? Porque aí quando nós botar a lona, nós joga até em cima da lona. Jogar essa terra em cima. Hum? Era mesmo, era? É, porque precisa escorar a lona, né? Que nem é daquele jeito ali, ó. 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 Nós vamos deixar. Precisa não, botar a lona em cima, né? A carroça cheia, porque nós estamos andando com ela e jogando, né? A carroça vai andando aonde? O que você andando a lona? Fura. Fura? Tinha pouco furado aí, ó. Tinha pouco furado aqui. Tinha pouco furado assim, mano. Tinha uma garagem mais aí. Tinha uma garagem mais aí. É, porque é... Vamos ver o que que vai fazer. Olha só, eu queria fazer um buraco assim. Uns peixes. Como é que ele tem om um dos peixes aqui, né? Não cago? Cago. Fazer um dos peixes aqui. Não cago. Uhum. Cago. Vai só destruir a barreira Vai só destruir a barreira Vou deixar a carroça aqui para você ver como é o rojão Vamos lá e vamos lá para a pesquisa Aqui faça a base de madeira que eu fui E vai para o pesquisa aqui Aqui temos ali umas duas, vou pegar um ali e não está faltando É E eu estou aí para a nona A nona só abaixo o pouco e só para ela até ir para cima Depois vai descendo da erosão da barreira vai tupindo Então pessoal estamos aqui de volta A gente até concluiu aqui o que nós ia fazer E nós mostramos aí, mostramos, botemos uma terrazinha na lona que é para a água Impressar ela aí na barreira Já foi uma vez que ela tenha faltado, olha, já está chegando Acho que ela está com ar, né mulher? Bom aí, olha Se não vira está cheio de ar Acabando de ajeitar ela, não é normal que tenha ar Acho que ela está correndo hoje Hoje e amanhã Já enche Acho que amanhã é cheio isso aqui Será? Tem muita água que chega Vai mesmo Deixa ela correndo aqui do fundo da lona Eu vou melhorar que fosse de cima Só deixa aí, aí se ela acumular uma água aqui E a mangueira desemendar Bebe toda Aí acontece que ela vai puxar de volta É, mas não é daqui a pouco pegar um cabo de peteca e botar aí para não ficar suspenso Vai Tá lá Não vai ter não Olha 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 Bota aqui, mas é assim, né? Sai no ar, né? Vai Não 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 Vai ter jeito, tem que cortar Cortar o que? A mangueira? Não não tem que cortar, corta corta não corta não é pronto depois dá um chulé pequeno vai descer porque é redonda falta madeira para escorar em cima da barreira ali vai descer e agora toda inteligência ela está se passando não é não, não pega ela para cá pega daí mãe se você quer para quando a água vem daí ela não fica lá cá ela é protetora bota a mongueira por aqui em cima do paredão bota a pedra protetora atrás dela bota a pedra protetora atrás dela bota a pedra protetora atrás dela bota aí, olha no grau agora a pedra aqui né a pedra a pedra a pedra a pedra a pedra o o o no o o o Quero que ela derrama ai Por ver Porque se ela cair aqui da atras né desgraça Desgraça Olha ai ai Dá para tomar banho Olha ai Como é que está ai O serviço que eu não estou gostando ainda Eu não estou me agradando Eu vou me agradecer agora Eu não tenho risco dela A pedra aqui é pesada Pois pronto O vídeo é esse ai